E aí, meu sucesso! Cê tá suco o acordeão, viu? Pra tocar no faredão Chão! Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e já já esquece O que não me merece Mas o jogo enviou Tô revertendo a situação Queimando escolher a farra e o paredão E aí, eu tô chegando, prepara a separação Pois se prepara que hoje é noite O outro rolê vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite O outro rolê vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Eu não me maltratar Onde a pegada do bolinha é diferente Dos igual Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já, já esquece Oito não me merece Foi mais um jogo, virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a paz e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou doer, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vagar Você vai beber, vai chorar, vagar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou doer, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vagar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou doer, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vagar Cê vai beber, vai chorar, vai lá Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai lá Cê vai beber, vai chorar, vai lá Chegou a minha vez mal catar Oh, 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 oh Senta assim com o cordão pra tocar no paredão Fala, saco, vai, meu amor Chama o meu radeiro Chegou a minha vez mal catar Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocou na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade É diferente de você de vez da minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você de vez da minha vida Vai, meu amor Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a porta dela Da minha proteção Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada, Duvani It's good, it's good It's good It's good It's good It's good Foi minha desculpa se eu me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi eu Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Mas tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Foi minha desculpa se eu me acordei Sonhei você Sonhei você partindo E sem se despedir foi eu Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Mas tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Mas tem que ser agora Mas tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história E aí na canção, o Chetaciso do Acordeão cantando pra mim Em nome do meu SSHunt A Japa Loça com o Raul, manda a boi, deixa a boiara passar Aqui quem se apresenta na pista E aí Garagão vem na representação do SSHunt Vem representando o Salzinho, vem representando o Tassiso do Acordeão Oi, você não sabe como é acordar e beber com saudades alguém Vou simbiagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há algum braço e catrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de beber, se eu largar Meu cavalo me acela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro Pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Em nome da minha integral mix Alô, que pai do Marquis Vai lá, sai com o Raul, meu amor Alô, reino poeta Meu compositor remorado Oi, você não sabe como é acordar e beber com saudades alguém Foi simbiagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há algum braço e catrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de beber, se eu largar meu cavalo me acela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo ou meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se eu morrer de beber, se eu largar meu cavalo me acela Se eu vender meu paredo ou meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar vai ser por causa dela O vaqueiro vai diferente direto da minha paraíso pro Brasil É pra tocar em paridão Bora com o Padre Avelho, nome de Central de Adubos Se a Narciso acordei uma balança com o roi Deixa agora vencer O que eu vender meu paredo ou meu carro pra deixar? O que eu vender meu paredo ou meu carro pra tomar de gela Feminude é diferente, se entrar na minha mente, sei lá Do jeito que você me beija, eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que, por que eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Se não for para dar treta, minha boca nem beija Se não for para dar treta, minha boca nem beija E é de sucesso, é mais umida a suízo do acordeão E é de sucesso é mais um antaciso do acordeão Diferente dos iguais, viu? Em nome da minha top é Vex Em nome de Salsini e Rui de Javonigues Bota na pegada do Guaqueu, chama! Que é pra tocar o paredal E eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair de me divertir, vou pro voo, me quero um pouco e chega de sofrência Agora vai ser pá, todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem é mental Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Olha que eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou beber de me divertir, vou pro voo, me quero um pouco e chega de sofrência Agora vai ser pá, todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem é mental Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada beber e amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que deveria amar Pra raquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar De nome da minha oito, oito, oito beck Diferente das palmas Chama na pegada do golinho De nome do meu cabuçado, meu cara E já representa o Brasil da Ford E não representa o S.S. Run Aí já vem montando a minha equipe Diferente das iguais Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Baixão Esquecer seu beijo e não me acostumar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu resolvi lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo agora depois que a minha fila eu tô É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Você sabe onde é que eu tô, né? Tô dentro da sua mente, viu? Foi resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo agora depois que a minha fila eu tô É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão E a sede corre salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa dizendo que tá Com saudade Depois vai suir É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa dizendo que tá Com saudade Com saudade Depois vai suir É sempre assim É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera É só você brigar com vontade É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sofro na espera Eu que sofro na espera Skir 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 Isso é pegada de vaqueiro Fica assim ó Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O Deus que me morriou, um dia vai esbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Aí sou eu quem vai julgar Pra tocar o paredão Aí sou eu quem vai julgar É na pegada do raqueiro diferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, o dia é tarde Pra você resiste se esconder Esconda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Quando lembra da gente Tô atirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Olha, responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Quando lembra da gente Tô atirando a roupa Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Bora, João Ames É o raqueiro que cê irrita diferente Mas no culpado Alonjel Boniquet O homem do rio de ouro Alô Natan Queiroz Balança e deixa a barra descer Skit! Pra Geraldinha Estrela Meu irmão, tamo junto de me jurar Grande sucesso É mais um corredinho, viu? Alô Felipinha, alô Sorocaba Cê vai tocar nos paredões Que flera é Taziguá Escuta o que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como por esquecer do nosso juramento Você me iludir mais Levou toda a minha paz Você me fez acabar Você me fez acabar Um relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aiva Cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura Uma família, uma cidade O que eu fiz Foi pecado E eu e muita gente Saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra Sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe E só você que faz Que é gostoso Se eu te conheço bem Mas Eu e muita gente Eu e muita gente Saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra Sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe E só você que faz Que é gostoso demais Que é gostoso demais Mais uma nebra É pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor Depois disso fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer a gente sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Quando eu esclachava Com amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava Meu coração descongelava Meu coração descongelava Eu fiz amor E depois disse Fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer a gente sofrer Até conhecer você 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 Confesso que eu achava Como na minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Alô, Geninho Guida É de Juazeiro da Bahia Isso é pra você, viu, minha gata? Música E não dá manieta perfeita É Barriga memories Eu YES Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei É que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você pinge o mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta pros seus braços Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Depois que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge o mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta pros seus braços Fala pra ele que ele foi usado Foi na pegada do gorilho Direto capuçado, meu Ceará Em nome da minha 8, 8, 8, Betis Esqui Em nome da minha top 10, Betis, é o Tarcísio do Acordeão, viu? Eu diferente dos quatro Chama Digo assim, ó A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor que não me deu valor, tenha dó de mim Que brinque com o amor que não me deu valor, tenha dó de mim Essa última vez e o que você me fez o calor, quero arra-ra-ra-ra-ra-ra Em nome da minha 8, 8, 8, 8, Betis A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na despedida ao vê-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar Chama! Mais amada Chama Bota na pegada do goleiro Alô no cão delas Chama É na pegada do goleiro Levanta a senha e fala, puta, que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr e todo canto A humildade e a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, vai com a lá da rock Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai com a lá da rock Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é minha cena, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, eu vou, vai com a lá da rock Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai com a lá da rock Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Vai lá que eu vou, eu vou, te cola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, vai com a lá da rock Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água pra ir pra já me esperar Vai na pegada no aguinho de velho Legenda por Sônia Ruberti 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 Busca de ajuda, busca de ajuda. Obrigado. Obrigado. Busca de ajuda. Pode beijar na boca aí, pode sim. Puxa de um barzinho, o coração. Vamos ver. Puxa de um barzinho.